Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 13 de abril de 2020, onde selecionei os principais pares de moedas e índices com expectativa de movimento para a semana. Iniciando a nossa análise pelo mini índice da Bovespa, semana passada eu deixei desenhada aqui uma linha de resistência importante em 78.900, 79.000. 79.000 era um número redondo, importante de resistência. O mercado tinha uma expectativa de uma correção após feito esse topo, após esse movimento de queda forte, fez uma correção e era expectativa de uma correção novamente, formando praticamente um fundo duplo, apesar desse fundo ficar mais alto do que esse, mas eu considero já um fundo duplo. E rompendo este nível, rompendo este nível, existe uma grande probabilidade de um movimento de impulsão do mercado. O mercado fez esse movimento, foi testar essa resistência, parece que eu deixei esse número de 78.800, uma região, podemos arredondar para 79.000, uma região importante que tem que ser rompida para o mercado continuar com força. O volume, que está interessante é o volume, volume baixo. Em rompimento, quando nós temos volume baixo, existe uma grande probabilidade de continuidade do rompimento. Então, vou deixar aqui a setinha, nós temos aqui uma região de resistência em 90.000 pontos. Rompendo, existe aí então essa perspectiva, esse espaço a ser preenchido aí e buscar essa resistência dos 89.000, 90.000 pontos. Claro, tudo pode acontecer, segunda, terça-feira, um quendo de rejeição com alto volume, aí abandonamos essa expectativa de alta. Mas até o momento, baixo volume e principalmente se ocorrer um fechamento acima desse nível de 79.000, e uma grande probabilidade aí de buscar aí os 90. O mini dólar, mini dólar na nossa plataforma como o SDBRL, que nós temos algumas regiões importantes, que vai funcionar como suporte, está aqui uma região importantíssima em 4,97, 4,97, um pouco abaixo dos 5 reais. Uma região importante, volume baixo. Tivemos o último pregão, um candle, um doji praticamente. O volume não está interessante, o que me interessa é no nível de 180, que mostra algo. E apenas então algum tipo de correção. O mercado está bem interessante, ele fez um topo, um topo mais alto. Pode vir a desenhar um oco aí, ombro, cabeça, ombro. E aí existe uma grande probabilidade de um movimento forte de correção. Mas vamos ficar atentos, tá? Esse nível aí de 4,97 é uma região importante de teste. E neste nível, com alto volume, podemos ter aí um repique, é uma oportunidade na ponta compradora, ou preço atingindo esse nível de 4,97. Lateralizando com baixo volume, aí probabilidade de rompimento. Podemos ter aí, vamos colocar os níveis de suporte, que não tem muito histórico. Mas a princípio, vamos deixar este aqui. O gráfico mensal também não tem muita coisa. Depois vou ver em outra plataforma, só tem um histórico maior. Mas a princípio, o mais importante é onde está o preço agora e os próximos níveis. Como resistência, vamos deixar aí a máxima alcançada, tá? De 5,36. 5,36, então vai se tornar aí o nosso nível de resistência. Vamos ficar atento então na próxima semana e esse teste do suporte em 4,97. Bom, vamos para as moedas. Euro SD, que nós sabemos que é a moeda mais líquida, mais procurada, mais negociada, por estar envolvido o dólar, que é a moeda mais forte, mais negociada, em segundo momento, o euro. Então, o par de moedas Euro SD é a moeda aí que tem maior procura, por parte, principalmente, do nível de especulação, pela sua liquidez e própria volatilidade. Eu tracei aqui alguns níveis de suporte e resistência. Isso aqui já mostra o gráfico diário, podemos ver uma grande indecisão. Vamos ver aqui no gráfico mensal, acho que fica mais visível. Olha o gráfico mensal. Dar um zoom. Gráfico mensal. Mês passado, um kendo de indecisão, 2G praticamente. Uma sombra superior, sombra inferior. Preço de abertura próximo ao preço de fechamento. Apesar de ser um kendo negativo, mas está bem próximo. Então, mostra isso uma indecisão. E praticamente esse mês acabou engolfando vários meses. Vamos contar aqui. 12 meses. Engolfou 12 meses. Se a gente descartar, ou melhor, enquadrar isso daqui que fez um rompimento, temos até isso daqui 15 meses. Então, 12 meses aí, um ano praticamente de engolfo este kendo do mês passado de indecisão. Então, mostra uma indecisão do Euro SD. Vamos jogar o zoom. Mercado, um forte movimento de queda. Lateralizou, aqui fez uma acumulação. Mercado fez uma tentativa de reação. Neste nível aqui, novamente, voltou a cair. E testando essa região. Aqui nós temos, então, uma região importante de suporte. Onde, no passado, foi uma acumulação. A acumulação, nós sabemos que quem domina são os compradores. Os compradores estão fazendo a sua atuação em dose homeopática. Até que o mercado faz um movimento forte aí na sua direção. Fez uma correção. E aqui está totalmente indeciso. Até porque esse kendo aqui deixou o mercado bem indeciso. Vamos para o gráfico semanal. Semanal mostra a mesma coisa. Um, dois kendo de força. E, de repente, um, dois kendo de debilidade. Vendedores. Aí, depois, os compradores entrou praticamente anulando mais de 50% dessa perna de queda. E, novamente, um kendo de baixa. E, agora, essa semana, um kendo aí praticamente no meio do 50%. Não chegou nos 50%. Então, mostrando aí uma indecisão grande. Vamos para o gráfico diário. E o gráfico diário mostra aí, então, essa consolidação. Topo mais alto. Topo mais baixo. Fundo mais baixo. E fundo mais alto. Estão mostrando uma consolidação do RSD. Ou seja, para quem quer operar mais a longo prazo, quer comprar ou vender ou para se posicionar, está terrível. Porque o mercado está bem indeciso. Hoje, no dia de hoje, nós tivemos uma baixa volatilidade. A movimentação do preço foi bem menos do que os outros dias. Bem menor do que os outros dias. Em virtude dos feriados, feriados bancários que nós tivemos no Reino Unido, Canadá. Acho que em vários países nós tivemos feriado bancário. Então, os bancos fechados, que são os maiores provedores de liquidez, maior movimentação. Acaba, se a gente olhar, pegar um gráfico de 15 minutos. 15 minutos, olha como o preço ficou lateralizado. Não movimentou, não teve nenhuma forte tendência, nem de alta, nem de baixo, como nós tivemos nos outros dias. Voltando, então. Então, Euro SD está bem complicado, pessoal. Para fazer uma análise aqui, expectativa. Se o mercado é volume baixo, preço subindo. Podemos ter, então, uma continuidade do movimento de alta, que é o que está mais provável. RSI, é um dos osciladores que eu gosto de utilizar. Eu não tiro, ele não é a minha tomada de decisão, mas eu gosto de dar uma olhada nele, porque quando ele está rompendo 50, acima de 50, mostra uma força compradora mais atuante. Rompendo abaixo de 50, é uma força vendedora. Eu não utilizo como nível de sobrecompra e sobrevenda, porque eu acredito que quando o mercado, principalmente em tendência, isso é totalmente descartado. Agora, divergência, sim, é interessante estar analisando. E esses níveis de 50 que mostram uma certa força. Nós temos, então, rompendo acima de 50. O mercado fez aqui já uma correção desse último movimento de queda. Volume baixo. Então, grande probabilidade, grande expectativa de um movimento de alta. Vamos colocar aí uma hora, só para ver aqui o que é interessante. O mercado, quando tocou nesse suporte, tendo de rejeição com um volume quase nos 180. Quase nos 180, né? A gente já falou quase, porque os níveis que eu analiso é os 180, mas é claro, tem que ter flexibilidade. Se chegou próximo, é válido também. Novamente, o mercado corrigiu. Novamente, aqui sim, acima de 180, mostrando que os compradores estão atuando. Novamente, compradores, mercado lateralizado. Aqui, essa faixa aqui é uma faixa bem característica de reacumulação. Ou seja, compradores, forçou, mercado fez aí um movimento alta, explodindo. Novamente, eles tiraram o pé, lateralizou, estão acumulando. Como que nós sabemos que está acumulando? Baixo volume. Ok? Então, grande probabilidade na próxima semana do preço continuar a subir. GBPUSD, também está bem aqui característico. Preço, volume, giro do mercado, compradores atuando, volume baixo, acumulação, uma reacumulação, que acumulação nós tivemos aqui embaixo, uma reacumulação. Novamente, expectativa de continuidade. Vamos ficar atento para o teste deste nível de resistência aí, 1.26600. Bom, o SD-CAD está bem, eu falei a semana passada desse padrão, ok? Podemos pegar ponto X, ponto A. Está bem harmônico esse padrão, está bem bonito. Eu estou trabalhando na venda essa semana toda ele. Mais ou menos, vou fazer um padrão aqui mais conservador, não nível de extensão. Então, temos aí um espaço interessante a ser buscado aí no SD-CAD. Buscando essa perna CD. O volume, aqui nós tivemos um volume interessante em 180, marcamos o candle. E abaixo dele, está bem interessante só para trabalhar na venda. Temos aí uma expectativa, então, de venda para a próxima semana. Pode, o mercado pode fazer um movimento de correção? Pode, sem problema algum, tá? Mas o mercado não vai descer em linha reta, mas a expectativa é um movimento de queda a longo prazo, médio e longo prazo. O ouro. Ah, o ouro lá, testando, bateu no nosso suporte, que nós traçamos. Aqui era a expectativa de alta, rompeu. E está indo lá testar esse topo, tá? De 1.600, 1.700, vamos arredondar com um número redondo, de 1.700, ok? Então, vamos ficar atentos essa semana. Volume ainda baixo. Ó, volume baixo. Ok? Novamente. Tocando e lateralizando ou rompendo com volume baixo, continuidade de alta. Tocando, principalmente associado com o candle de indecisão ou de rejeição e volume alto, correção, ok? Nível de 180 ou acima. Vou buscar venda se tocar e tiver aparecer esse sinal falado. E o mercado é isso, é buscar essas oportunidades, ter paciência. Então, não adianta eu chegar nesse nível porque tocou nesse nível e fazer uma venda. Ah, porque acredito, porque bateu numa resistência, o preço vai cair. Não, tem que ter sinal. O mercado, principalmente os grandes que estão atuando, eles têm que mostrar a intenção deles no mercado. E uma das melhores formas de ver isso é através do preço e o volume. Espero que tenham gostado da análise da semana. Não deixe de visitar o nosso site, unitrader.pro.br, em conteúdo gratuito. Tem bastante informação, palestras e cursos totalmente gratuito. Só se cadastrar na nossa área de membros, você vai estar recebendo todas as novidades. Um forte abraço e até a próxima semana.